Então, tipo, larguei o futebol com 15 anos e fui trabalhar, mano. Na verdade, foi uma experiência que eu carrego comigo. Foi uma vergonha, um erro que eu cometi. Infantilidade, porque eu era pivete, moleque. Mas eu carrego isso pro resto da minha vida. Foi onde eu virei a chavinha. Meu pai comprou uma chuteira. Eu fui jogar no Centro Olímpico e meu pai comprou uma chuteira pra mim. Eu precisava dar uma chuteira pra treinar, pra fazer um teste pro time que ia pro Japão. O Leivinha. E aí meu pai chegou de madrugada. Meu pai era alcoólatra. Meu pai chegou em casa muito louco. Com a chuteira da Pony. Era uma chuteira de uma marca, tipo, bem paralela. Sim. Não era uma Umbro, uma Topper daquela época que era top. E aí ele chegou e me mostrou a chuteira e eu acordei. Caralho, uma chuteira. Quando eu abri a caixa, uma Pony. Falei, pô, pai, é uma Pony. Ele, o que foi? Eu falei, a Pony não é legal, né? Pony é ruim. Pony é uma marca ruim. Os moleque que jogam comigo estão as mais da hora. Pô, vou chegar lá de Pony. Aí ele falou, essa não é boa não. Eu falei, ah, não, você não é legal. Mas tá bom. E deitei. Meu pai tava chapadão. Ele foi pra cozinha com a caixa. E eu falei, caralho, será que ele trouxe outra? Ele tá me zoando? Olha as ideias. Ele tá me zoando. Olha as ideias. É o Deby Lloyd. Ele comprou duas. Ele comprou uma fuleira. Ele vai vir com outra mil graus. Fala assim, essa aqui tá boa. Fala, rapaz, você quase me pegou. Cheguei na cozinha, mano. Meu pai tava sentado no chão chorando, cortando a chuteira. Na faca, truta. Caralho. Aqui, ó. Pensando que eram seus dedos. Meu pai cortou meus dedos, eu vou cortar a chuteira. E aí ele cortando a chuteira, ele tristão. E eu, mano, eu mó cara de gol contra. Pai, por que você tá cortando a chuteira? Porque você falou que não presta. Se não presta, o pai tá jogando fora. Caralho. Falei, pai, mas pô, e agora? Ele falou, e agora? Agora você vai levantar amanhã cedo. E a chuteira que você quiser ter, você vai trabalhar, você vai ter dinheiro e comprar. Eu só não vou deixar faltar pra você comida. E nem você vai ter roupa, comida e seu teto. O resto, você vai correr atrás pra você dar valor. O que você quer, você vai comprar. Com o seu dinheiro. Só não rouba, porque se você roubar aí eu te mato. Ele falou desse jeito pra mim. Caralho. Aí foi a primeira vez que eu peguei a cara e enfiei no corpo. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. E aí, tipo, morri de vergonha. Fiquei muito envergonhado. Fui pro quarto chorando, porque eu fiquei com vergonha do que eu fiz pro meu pai. E aí ele me falou. Ele falou, sabe por que o pai tá bêbado? Tá na minha cabeça. Porque eu sou bebê. Eu sou alcoólatra. Ele falou, o pai tá bêbado porque o pai foi humilhado hoje. Eu tô uma semana pedindo. Você não tá uma semana pedindo a chuteira? Eu falei, tô. Ele falou, então, porque eu tô uma semana pedindo vale pro meu patrão. E ele, antes de me dar o dinheiro, ele me humilhou. Falou um monte de merda pra mim. Eu tive que ficar mais uma hora a mais no trampo, esperando ele. A boa vontade dele me dar o dinheiro. Eu comprei a chuteira. E o que sobrou, o pai bebeu de pinga pra esquecer a humilhação que o pai passou. Mano, aquilo ali acabou comigo. Acabou de um jeito, tipo, moral. Mas aos 14 anos me tornei um homem de verdade. Rito de passagem. Ali eu falei assim, porra, que mancada que eu dei com meu pai. Meu pai não merecia isso. E aí o que eu fiz? Fui pra rua e fui trabalhar. Fui procurar trampo. Caralho. É muito louco, assim, né? Porque você vê que são vários momentos que você passou que são ritos de passagem. Por exemplo, cara, o seu segundo pai morreu no teu braço. Tipo, esse episódio que você conta com o seu pai é um negócio de... Quando a gente fala do menino virar homem, é quando você perde a inocência e a ingenuidade infantil. Sim. E fala, mano, esse é o mundo real. É. E foi isso que aconteceu. Eu vi exatamente isso. Porque eu sou de virar jogador de futebol e a chuteria legal e o caralho. Que é coisa de criança, assim, no sentido de... Todo mundo quer ter uma coisa legal, óbvio. Mas assim, a criança quer até, porra, quer ser o patrocinado da Nike. Que os caralho, não sei o quê. E aí, você... Porra, cai uma ficha do tamanho do mundo nas suas coisas com 14, 15 anos. E é muito louco na vida da volta, né? Ontem você estava apresentando a nova camisa de São Paulo. Você tomou as rédeas da sua vida e você fez virar o futebol de um jeito até mais interessante. Você está falando de o canalha, né? Vários papos bacanas, inclusive esse. Se você curtiu, então faz o seguinte. A entrevista está na íntegra completa lá no canal do YouTube. Cola lá, se inscreva, deixa o seu comentário. Se a gente tá topo. Aqui é o Papo Reco. Poucos.